Galera, vamos aqui puxar uma golias com esse novo carro, novo carro não, né? É o, já tem ele no Forza, só que ele é uma edição especial aí, é o... É o Honda, é o Pagani, Ronda... Ah, caramba! Pagani Zonda SIC Orion Edition, mano. Então, foi o menino, o And... Caramba, Alan Lima aí que me mandou lá no Instagram, velho, ele comprou esse carro aqui e mandou o código, ele falou, Lloyd, toma aí pra você gravar, mano. Então, esse carro aqui você consegue comprar só com o dinheiro real, tá, galera? Você não consegue pegar no Forza de graça, essas paradas, não. Tem que comprar ele fora, é tipo uma DLC. Então, tamo testando ele aqui, vamos ver como é que ele é. Deixa nos comentários aí, é biscoito ou bolacha? Você já comeu Orion, mano? É da hora, velho, gostosinho o biscoitinho, velho. Oreo é biscoito. Oreo é biscoito? Então, vamo que vamo, hein? Se você for novo no canal, eu peço, por gentileza, galera, se inscreve aí pra enxergar a 100 mil inscritos esse ano, se Deus quiser, mano, não custa nada, não paga nada pra você, é só um clique, mas pra mim faz toda a diferença. Vamos que vamo, meu irmão. Biscoito ou bolacha? Aê, maqueteiro, ó, tá bonitinho na fala. É, meu irmão, pois é. Vai pôr embora. Freia, 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 por favor, vai por fora, vai por fora, que eu vou ficar dentro. Ó, gente, o que é isso? Como é que você tem que saber frear, mano? Quem escondeu ele? Tá parando o carro aí, meu parceiro. Vambora. Você tá doido? E esse carro aqui, galera, ele é original S1, tá? 900. 900. Missão ilimitada. Bonito! Bonito, ó lá, como é que ele é bonito, ó, biscoito Oreo, cheio de óleo. Ele é que nem um Fox Edition, foi. Ele é a versão original, mas ele já é tunato. Alguém passou reto da rua ali, quem foi? Olha, ele é gastrito. Eu entendi, eu entendi, mas compreendi. Ah, meu xixão parou de carregar. O que, Zó? Ele tentou me sujar, porque ele passou direto. Ah, vagabundo. Eu tenho vizado aqui, velho. Bonito, ó lá. Eu não sei, Codá. Ele é tão safado que ele fica, apanhão. Ô, Zó, eu tava de tentar entrar no churrasco. Quem falou? Eu nem mexo com o churrasco, velho. Eu não uso o churrasco mais. Metei-se essa? Nossa, te usou no churrasco. Ah, meu Deus, gente. Ele é foda. Ah, aí tá foda. Aí tá foda, Ruki. Ele na chuva cortava aqui no tirareira. Aí ele foi me tirar e ele se saiu. Se jogou. Vai fugirão, vai fugirão. Se saiu é foda, hein? Ele se saiu. Acontece com o 5, velho. A ficção do Zóio 8, tá? Ah, velho. Mas aí tu fala de ficção, né? Eu tô fugindo o sinal. O carioca falar de ficção é... É, esquerda. Ah, boa coisa, velho. Foda. Esqueiro. Esqueiro. Vira o esquerdo. Esqueiro. Qual foi, velho? Esses caras. Esses caras aí. Esses caras aí. Não bate na traseira não, velho. Esqueiro. Não bati. Nada, velho. Parece um arco bateu. O meu carrinho é bom, velho. O carrinho nem parece que é traseiro, velho. Não, tá gostosinho, mano. Traseiro? É, oi. É, oi. Caramba. Não parece, né? Não. Não. Se eu não me engano, o cara que cunou, a fez a cunagem, amigo do Don Juan Sonny, né? Don Juan Sonny? É. Don Juan Sonny? Amigo do Don... Trabalho lá na... Bora, ué. O Gabriel aí ficou bom, né? Do nada? Trocou de microfone? Não, pelo amor de Deus. Trocou de pessoa com 10... Eu não lembro como o gol joga esse jogo e os caras ficam assim, velho. Ai! Eu não vou lembrar. É o X-Cara aí. Caramba, mano. Esses desgamos, esse susto aí, velho. Não susta mais. Não susta mais. X-Cara é bom. Valeu, Jefferson. Pelo cincão aí, meu irmão. Deus abençoe. O que é isso, gente? É o premium futuro, cara. É. Eu falei. Ô, goxa, ele pegou uma pedra ali e saiu do outro. Valeu aí, mano. Um salve pro Jefferson aí, mano. Valeu pelo cincão aí. Ganhou um salve em vídeo, mano. Valeu aí. Deus abençoe. E pro Felps também, né? Mandou ganhar um salve em vídeo também aí. Caso que ele ganhe um salve em vídeo... Mandou um susto pra nós aí. Se assusta aí. Eu e a galera que tá assistindo o vídeo também. Tô gravando não, porque o PC tá cheio. Ô, Luiz Memo, do que é pra pujar o GV aí? Caralho, gradu. Ô, meu cria não, velho. Que é isso aí, hein, ô? Deixa o meu cria. Deixa o meu cria, porque ele tá perguntando quanto é que ele quer. Caralho, revista, passa aí. Não, não, é que o Bruno tá falando, né? É ele mesmo. Hã? É que é, velho? É que é, velho? Eu quero muito jogar foda, mas eu não tenho Playstation que eu faço. Comprou o Xbox. Viu, pronto. Agora meteu essa aí, velho? Ou então pague ex-cloud, que você joga de graça. De graça, não. Você paga por mês e joga na nuvem. O pior é que antigamente... Antigamente dava pra você jogar no Playstation, mas é a Microsoft que tira. Não, a Sony bloqueou, sabe? A Microsoft, nossa, velho. Não, foi a Microsoft que eu doi. Não, porque a Microsoft não está dando lucro. Não, não faz sentido a Microsoft bloquear. Exato. Eu tenho um ponto de tira pra Microsoft, eu acho que foi a Sony que bloqueou. Então, é isso. Entendeu? Porque dava lucro. Ai, meu Deus, eu subi. É que foi a linha de traçado por cima da coisa. Meu Deus do céu. O carro é gostosinho, velho. É bonzinho o carro. Muito bom o carro. Muito bom. Nessa corrida. Gostoso, igual chocolate. Ó, eu vou puxar ele na Hércules, pô. Pra testar. Não, era essa que eu queria, não era Golias, não, pô. A Hércules é muito como a escuridão. Parabéns, velho. Tem mole. Eu dei os vídeos aí. É, dá pra puxar ela. Deixa aí, galera, nos comentários, se você quer puxar na Hércules lá. Que é a corrida que o Golias criou. Que o HS é... O HSP criou, velho. O HSP criou, velho. É, você fica bugado. Calma aí. Ô, GVZ, você está vendo o meu traçado, velho? Alguém perdeu o check-out ali. Não, deu o GVZ. Ah, o GVZ meu quer DFS. Cavalo é tu! Eu não tenho ele estranho, ele estava me avançando. A freando não precisa, lógico. Ah, velho, eu prefiro frear do que passar reto. Olha lá, no freio o que acontece. Nessa aqui. Não parece que é traseiro, velho. Parece não, velho. Não parece. Quem gosta de arreia? Todo mundo, mano. Você quando pega na areia, quando pega na areia, parece. Ô, mano, qual que é o melhor? Pegou na areia, não pareceu. Melhor biscoito? O melhor é o piraquê de leite mate. Como é que é? O piraquê é bom, hein? Cara, eu não tenho o melhor biscoito porque eu não... Sei lá, eu não como biscoito caro não, velho. Só compra aqueles biscoitos de... É baratinho? Eu gosto do piraquê. O piraquê é gostoso, velho. Eu já comi Oreo, é gostoso. Mas eu não posso falar que é o meu preferido porque eu nunca omo direto. Então, sei. Qual que você mais come? Hoje em dia, nenhum, velho. Nem comendo biscoito eu tô mais. Na verdade, pra não falar que eu não gosto de picar o biscoito que eu gosto, de whey, aqueles biscoitinhos... É o biscoito que é a sua cara. Geralmente, por favor. Aí o Luiz Lênus não racha aqui. Vamos embora. É convertível? Hã? Tô por dentro. O carro veio aqui, bate e perde. Convertível, né? Não entendi. Eu tô dizendo que o carro fica convertível. Fica aí, fica convertível. Fica. Mas você tem que parar o carro, né? É, tem que parar o carro aí. Olha o que vai aí pra deixar convertível. Vem pra você ver, Zona. Vamos, geral, deixar convertível aí. Vamos, vamos, vou parar aqui. Tá bom? Vai parar mesmo? Eu não. Não, eu tô tentando ir. 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 É, o corredor não abre não, pô. Ah, uma coisa que eu fiz no carro, pra não falar que tá totalmente original. Eu só coloquei sete marchas, mano. Porque ele é seis e ele não desenvolve. Mesmo assim, não mudou a... Ele limita a 320, mano. Então, só mexer nisso aí nele, velho. Mas não mexi em ajuste fino, não mexi em nada. Nem alongar a marcha ou alonguei. Ele trocar pra seis, pra sete, não muda a PI. É, não muda a PI não. Ué, ele tá pegando 350 aqui, pô. É, oi. Vamos ver. Sim, porque tem a sétima, Marcio. Porque agora tem a sétima. Ué, eu tô de sexta? É, ué. É, eu tô de sexta também. Tá pegando 350. É, porque eu troco... É melhor deixar na sexta, do que passar pra sétima. É, não, a sétima eu só coloco. Mas na época, eu soubeu o Piraquet, mano. Era bem barato. Não era barato, sempre foi caro. Mas não era tão caro. E era um baita de um... Ele era grandão, quem lembra? O Piraquet é isso, mano. Era um pacotão, velho. Era uma boa. Era um pacotão. Aí, o que os caras fizeram? Aumentaram o preço e o Piraquet diminuiu, mano. Mas é assim mesmo, é. Mas é sempre assim, velho. E ficou menos gostoso. É sempre assim. Não, gostam mesmo. Só é menor, velho. Vem os namorados, seis biscoito a menos ou mais, velho. Uhum. É muito menorzinho, velho. E era tipo três contas, agora é oito. Não faz o menor sentido. Não, oito não. Mas é igual... É igual aqui perto de casa, aqui, velho. Eu tenho uns negócios que eu... Eu tenho umas hamburgueria aqui, umas lanchonetes. Que os hambúrgueres da hora, gostosos e um preço bom. Aí passa um tempinho, você volta lá, velho. Eles aumentam o preço da parada e a qualidade cai, velho. E a comida diminuiu. Eles crescem os olhos, que é mais lucro e começam a comprar produtos de boa qualidade. É igual teve uma época aqui na minha cidade, em Betinha, aqui do lado. Tinha uma lanchonete que chamava... Eu não lembro o nome da lanchonete, não. Passou até no Jornal Nacional, meu irmão, daqui da cidade, de Minas Gerais. Era o famoso sanduíte deles era o X Cristão. O hambúrguer era um quilo e pouquinho, velho, que eles faziam. E R$19,50 que era o hambúrguer. Isso aí é uns... Sei lá, uns seis anos atrás. Eu entendi a referência. Quando a carne era barata também. É, aí beleza. Nó, velho, a gente foi lá, eu e a Silvio foi lá comer. A gente ficou, velho, três horas pra ser atendido. É porque tava lotado e cheio. O hambúrguer é uma maravilha, gostoso pra caramba. Aí passou depois de umas duas, três semanas que fez, né? Deu aquele boom, aquele negócio. Os caras aumentaram pra R$25,00 e caiu a qualidade de sanduíche. Resumindo, quebrou. Valeu. Foi mal, velho. É porque o pessoal lá era evangélico. Era X Cristão, Jeová. Come, é. Não, é. Você que é evangélico aí, velho. Mas é porque é isso mesmo, velho. Já não bebe. Eles comem demais, velho. É não. Meu cunhado é evangélico quando ele vem aqui em casa e dá um prejuízo, velho. É, passa, gente. Ah, me empurra toda hora. Tô te dando impulso, tu leio. Eu, eu, eu gosto de comer. Eu também gosto. Ai! Aqui também, aqui também. Se cair a luz, já sabe. É, né, né. O Lloyd se matou sozinho, quase. Ainda bem que não foi nem eu gasto. Ô, velho, eu errei a curva ali, velho. Tava pensando na comida, o caralho. Tava pensando na comida, o sanduíche, o sanduíche. Tava lembrando. Tava lembrando, nossa, mas é gostoso, velho. Nossa senhora. Um quilo de sanduíche. Me deu fome, velho. Você viu aquele que eu postei uma vez, Ozoico? Eu te mandei, um grandão. Porra, velho, sanduichão. Mano, pode aumentar aquilo ali, sei lá, velho. Quatro vezes. Não, quatro vezes não, velho. Quer ver? Duas vezes em um. Não sei, umas duas vezes pode aumentar aquele sanduíche ali, velho. Tama que era. Foi a duas. Muito grande. Aqui não tem isso, não. Esse que eu sofri, eu previ o Bela, entendeu? É belote. Ó, mano. Carrinho bom. Tama aí em quarto. Só em game lá, vai dar início. Será? Não vai dar tempo. Dá não, dá não. Passa aí, velho. Passa aí. Carrinho. Carrinho muito bom, galera. Muito bom o carro. O carro, deixa nos comentários. Descoito. Ó, bolacha. Ó, deixa nos comentários se você quer ver esse carro aqui na próxima corrida Hercule. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu e ó. Fui. Fui. Fui.